Opa pessoal, tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, eu queria fazer uns avisos muito básicos aqui pra vocês Eu só queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal Porque pra vocês não vai custar nada, mas pra mim vai ajudar muito, vai fazer muita diferença Então por favor, e também eu queria avisar pra vocês que, pra ler a inscrição Porque lá tem muitas informações importantes, como os criadores E além do fato de eu ter um novo canal de jogos, que se você gosta de jogos e gosta de me ver aqui Com certeza vocês vão gostar muito, porque lá eu fui ficar com meus amigos e me diverti E talvez eu vou voltar com as lives, então vai ser, então eu já estou preparando tudo Mas, fora isso, podem aproveitar o rap, porque eu acho que eu já tomei muito tempo de vocês Então é isso e tchau! Tô de volta E você tá à beira da morte Megumi mudou, então a data escolhe A data e a hora que nós resolve Que nós resolve Qual foi Sukuna, virou capaz desse, velho remendado, mas vê se não se esquece Não viajei, eu que vou vencer Então só pra começar Vácio roxo, zentos por cento Cai, cai pra porrada Não me diga que tá com medo Expansão de dor Só pra começar Vai ser um desastre Realmente vai cansar Essa nova O domínio Dele prevaleceu Mas e agora? Tudo de volta Tá querendo que arrevesse, entendeu? Que esse rei não tá com nada Tudo cortado, eu dou porrada Qual foi rei, cê já esperte Como não sei se chegar mais perto É vermelho bem na sua frente É como imaginei, isso tá me cansando um pouco Então qual foi por que a gente não expande mal? São dispansão de domínio de novo Vai conhecer o mundo todo Esse é o Ei, vinheta Ei, vinheta Ei, vinheta Ei, vinheta Conhecendo isso tudo Só um segundo Só todo mundo Já mais forte Você não tá com nada Já no mal horário Vai ser a sua viagem Imagina a minha expansão Então seu pé é calmo Levei na batalha Mas você tá na pau Da minha mão Exatra batalha, exatra batalha Mais sua energia esgotada Agora vai ser na mão Vamo cair na porrada Que na mão cê não é nada Continuo expandindo Tanto ar e destruído No mundo infinito Uma rola garasta Ao vazio imensurado Apoio pra adaptar Cê tá bem desesperado Cê sabe que fala muito Cê sabe que fala muito Pera, vou me exigir um pouco Para os meus alunos Antes de te matar Eu vou te ensinar nisso Cê forte é Cê forte é Cê forte é tão sozinho Vamo agilizar Pera, tá bem divertido Contando com uma hurraga Mas pera, ainda falta um giro Você fala antes da hora Acertar no ombro vermelho Esse rei desacorda Para o raio negro Tua coroa no chão Marroa da aparição Não vencerá suas mãos Turma o bem rei das maldições Tá desacordada Acordou de se esperar Chama a mamãe e o papai Pra poder ficar do lado Console a luta pra se mostrar uma viagem Porque sem um general Uma hurraga não é não Você vai tentar correr Mas ainda não conseguiu Vai ter que lidar com esse roxo Muito mais que vazio O que aconteceu? O pior Quem é forte Sempre morre só E se eu Pentei que eu tô 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 Só tudo é Só um segundo é Só todo mundo Jamais faz tudo Se eu não tenho coragem Chama uma hora Desse é só viajo E não se apagar E eu sou perecal Vendo a batal Não me amou É, tá todo mundo aqui, então é isso Acho que me orgulho de tudo Mas me resta confiar nos meus alunos Tchau